Então, excluindo o Departamento de Pesquisa do Governo, tivemos uma pequena queda no trimestre. A partir de hoje, os gastos com despesas alimentares estão limitados a uma entrada e uma única bebida alcoólica. Johnson, por favor, se tem alguma coisa a dizer, vá dizendo logo, tá bom? Ele está pegando fogo! Todo mundo quieto, cabeça abaixada! Permitam que nos apresentemos. Somos Pterodátios. É um nome muito carinhoso, pois, como os nossos amigos dinossauros, nós voamos, temos a pele dura e vamos arrancar. E vamos arrancar as suas cabeças se nos causarem problemas. Alexei, quero que fique de guarda lá fora. Boris, a parede. Eu não quero perder a melhor parte. Olha lá. Olha só, isso que é beijo. Peter, fica quieto. Isso é legal. Depende até onde eles forem. Pessoal, já viram a hora? É melhor eu voltar para a aula. Você não tem mais aula hoje? Ah, eu vou achar uma. Quero ficar mais parecido com você. Ei, esqueceu! Fica com eles, eu tenho um montão. Eu acho que o Harry pensa que nós dois temos que conversar. Eu, ah, 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 é, esses binóculos, eles, eles são leves. Peter, eu estou preocupada com você. Certo, bem, eu, eu sei que você gostaria que eu me abrisse mais, mas acontece que, às vezes, me faltam as palavras. É verdade? É. Bem, e o que você me diria se encontrasse as palavras? Ah, eu diria, certo, ah, minha, nossa! Ah? Eu tenho que ir. Para onde? Para o laboratório de Kibika. Eles mudaram para o outro lado, eu preciso correr. Ah. Homem-Aranha, a série. Episódio de hoje, Abraço Apertado. O cofre só tem algumas amostras para serem apresentadas em reuniões internas. É mesmo. Este cofre contém os protótipos dos super diamantes de sua empresa, o elemento que dá mais potência às armas laser do seu governo. Vá montar guarda em outro lugar. Quando eu leiloar isso para os clientes do mundo inteiro, o escudo de defesa dos Estados Unidos vai ter que ser regulado. E eu vou estar muito rico. Certo, a primeira coisa a comprar são roupas novas. Esses seus uniformes estão fora de moda. Muito bom, eu realmente adorei o que você fez com a sala. Pois ela vai ficar muito melhor sem você. Ah. Socorro! Não gosta de vacar o herói? Vá pegá-la. Ah! Você devia ter aberto o cofre. Ainda temos tempo para usar o laser. Não antes que o Homem-Aranha e toda a equipe da SWAT tenham chegado até aqui, Boris. Ainda não acabamos. Clarim Diário Impressionante. Na verdade, eu estava no prédio ao lado. Foi pura sorte mesmo. Uma mesa saindo pela janela sem atingir ninguém? Isso não é comum. Foi como o senhor disse. É verdade. Tem alguma foto do Homem-Aranha arrombando o cofre? Não, o Homem-Aranha não arrombou o cofre. Aqueles ladrões é que estavam fazendo isso. Ele apenas perseguiu eles. Homem-Aranha. Super ladrões arrombando o cofre. E ele persegue os bandidos. Isso faz as fotos valerem 40 dólares. Ótimo. Vezes 6 dá 240. Em pesetas bolivianas, talvez. Aqui nos Estados Unidos, ainda valem 40 pratas. Pelas 6. É pegar ou largar? Anda, anda. Eu sou um homem ocupado. Em especial, próximo da Círculo Colombiano. E para maiores informações, todos devem procurar... 50 e o senhor fica com os direitos exclusivos de todas as fotos que eu tirei da cena do crime. É durão, hein, garoto? 41 e 20 e nem um centavo a mais. Bom, vai. Show. Tem que me trazer as fotos. Então, pelo menos, mexa-se. Este é um vídeo de qualidade profissional. Muito bom. Então, o senhor vai comprar? Não mesmo. Eu só compro filmagens estritamente amadoras. Este é o charme da coisa. Você pode me trazer esse material aqui? Agora não. Vou falar aqui uns 15 minutos, tá bom? Pode ir fechando a pouca. Nunca viu ninguém ensaiando com uma câmera? Você não tem uma câmera. Bom, mas eu vou ter. Quantos repórteres além de mim você viu ensaiando? Ah, na verdade... Indy, eu preciso daquelas fitas de teste de gravação. Não posso esperar. Nossa, isso deve ser urgente. Ah, eu estou checando a audiência. Tá legal. Eu sou só uma pesquisadora. Mas agora, eu estou fazendo um trabalho para o meu chefe e isso está me deixando louca. Eu precisava respirar. Eu espero que melhore. Indy, eu deveria... Esta é a fita com teste de gravação? Melhor ainda. Deveria dar uma olhada nisso aqui. Oi, eu sou o Peter Parker. Andrieta Matti. Todo mundo me chama de Indy. Indy, onde você está? Vocês assistiram um vídeo exclusivo da Império 1 sobre a tentativa de assalto de ontem no 13º andar de... Peraí, deixa eu entender. Você jogou um pequeno charme para a Índia, pesquisadora, e ela fez o produtor comprar o seu vídeo. Bem, ela acha que eu salvei a vida dela. E como é que você fez isso? Hipnose? Foi sorte. Não importa, eu acho que eu deveria agradecer. CD personalizado. Você está se superando, hein, amigo? É que você sabe. Só para agradecer. Um cartão serve para isso. E um caputino também. Mas um CD. E personalizado. É muito? Arma de destruição em massa. O que acha que ela vai dizer, hein? Espero que ela se orgulhe, pois a minha carreira de fotógrafo está decolando. Ah, é. Isso pode acontecer. Peter, eu me sinto como se estivesse voando na sua direção. Livre, viva e tão feliz. Mas então você fica fugindo e eu fico pensando como vou poder quebrar o gelo. Ah, oi. Você já deve ter notado, mas estou um pouco confusa sobre nós. Peter, a palavra que estou procurando é consistência. Acho que sabe o quanto significa para mim. Seria melhor se visse a gente como... Vamos ver. Ou é? Eu te disse. Mary Jane! Peter? Ah, oi. Peter. A palavra que estou procurando é... O que é isso? Um CD. CD com fita? Ah, um presente. Verdade? Para mim? Não. E para quem é? Ah, um pesquisador na TV Império 1. Ele me ajudou a vender alguns dos meus vídeos. Ah, que legal. Qual o nome dele? Ele... É ela. É? Ela deve ser adorável. Olha, não é o que você está pensando. Quer ir ao cinema comigo hoje à noite? Sabe, eu estava pensando a mesma coisa porque... Porque... E isso seria muito bom. Legal. A gente se encontra às sete horas. Tá. Ah, eu tenho que ir ao Império 1. Lá está. O prédio da Império 1 Notícias. Ainda não sei o que isso tem a ver com a gente. Não percebe. Eles nos colocaram no noticiário e vamos retribuir o favor. Muito bem. Energizem suas artes. Ei, Indy. Ora, Peter Parker, o mago das últimas notícias. O que é isso? Ah, um disco com novos vídeos? O que você faz? Fala com a polícia ou... Não. Não. Você comete crimes. É por isso que está sempre lá. Eu vi isso no filme uma vez, mas... Não. Você tem cara de ser muito bonzinho. Como é que uma carinha... Com licença. Não são notícias. Na verdade... Só um agradecimento. Eu faço coisas para as pessoas o tempo todo e elas nunca... Obrigada. A minha filmagem foi para o Jornal da Noite porque me ajudou. Bom, eu seria a notícia do Jornal da Noite se não fosse por você. Funcionária jovem e promissora tem morte trágica fazendo o que ela adorava. Fingindo ser repórter. Você vai conseguir. Tenho um bom pressentimento. É? Você por acaso tem algum tipo de premonição ou coisa assim? Às vezes. O que foi? Funcionários da Império. Para aqueles que perderam o noticiário dessa emissora... Somos os Pterodátiles. Por favor, coloquem seus celulares no recipiente que meu colega fortemente armado está passando. E não dificultem as coisas. Ou ele mata vocês. Então, você e o Pter não tem segredos um para o outro, não é? Somos homens. Não está na nossa química. E eu digo isso sem nunca ter pisado num laboratório. Legal. Então me diga o que se passa na cabeça dele. Ah, não. Eu sei onde você quer chegar com isso. Verdade? E onde é? Quer que eu vire uma das suas amigas chatas, não é? Amigas chatas? Não ouviu? Eu gostaria de não ter ouvido. Hoje você quer falar comigo sobre o Pter. Amanhã vai me fazer com você comprar sapatos. Tá legal. O que você quer saber? Na verdade, eu só quero que você me explique tudo. Ouvir realmente não é a melhor habilidade da sua espécie. Sou culpado. Seja lá o que você quiser dizer. O problema é simples. O Pter não está me ouvindo. Não ouve nenhuma palavra. Eu vou ter que falar muito devagar com vocês dois de agora em diante. O prédio já foi evacuado, exceto o andar superior, onde estão os funcionários da Império 1. A equipe da SWAT já está a caminho. Alexei, vá ver o telhado. Depressa. Atenção. Tem algum cameraman por aqui? Eu sei usar uma câmera. Você sabe? É claro. Só tem que me dizer onde liga. Tem um botão atrás, à esquerda. Você não representa uma ameaça. Pode vir. Você no telhado. Arre sua arma. Ótimo. Isso vai mostrar que não estamos brincando. Você, ligue a câmera. No ar. Para os agentes federais que estão no programa de reconhecimento, vou poupar o seu tempo. Nós somos antigos agentes da KGB, equipados com o que há de mais moderno em artefatos soviéticos de destruição. As bombas de choque X-11. Suas ondas sônicas derretem os órgãos humanos, enquanto causam danos mínimos às propriedades realmente de valor. Cinco destas bombas serão colocadas discretamente em diversos pontos desta sala. Temos uma única exigência. Queremos o Homem-Aranha aqui. Em pessoa, antes do noticiário das oito. Ele tem exatamente uma hora e vinte e quatro minutos para mostrar a sua cara mascarada, ou todos aqui vão morrer. O Homem-Aranha aqui. Você, o que você está olhando aí? Alguém aqui perdeu o controle. Nenhum de nós se mexeu daqui e ninguém pegou o seu estúpido comunicador, tá? Deixa ela em paz. Vocês querem o Homem-Aranha, não é? Se machucar alguém, ele virá atrás de vocês. Sabem bem disso. Escuta aqui, seu intrometido. Eu acho que você sabe quem pegou o meu comunicador. Sabe ou não? Eu vou mostrar para todo mundo o que... Fale com isso, Boris. Vá se sentar. O trabalho com a câmera já terminou. E não coloque na cabeça que vai salvar minha vida uma vez por dia. Porque você está perdido. Planejei viver para sempre. Sou eu? Eu tenho algum tipo de odor estranho que repele o Peter Parker. Vamos, diga, diga. Mary Jane. Eu pensei que talvez ele estivesse aqui fazendo a lição ou alguma coisa boba. Mas lá no fundo do coração eu sabia que ele tinha me dado um canto. Mary Jane, escuta um segundo. Eu acabei de ver no jornal que foram feitos reféns na Império 1. É para lá que o Peter foi. Ah, meu Deus. Os reféns têm apenas 17 minutos. Vamos, vamos. É melhor irmos para lá. Em exatamente 11 minutos vamos saber se o Homem-Aranha pretende salvar vocês. Vamos nos preparar. Virem o rosto para o chão e fechem os olhos. Agora! Tinha que estar aqui para eu te mostrar os estúdios e tudo mais. Eu não tinha pensado nada sobre morrer com você. Eu não acredito no que acabei de dizer. Se eu sair dessa, vou ficar muito envergonhada. Ora, você vai ter que aprender. Essa coisa de refén é mesmo muito embaraçosa. E você vai ser uma repórter. Olha, eu vou tentar uma coisa. Então, se eu não estiver aqui... Ei, feche os olhos. Agora! Temos uma área de cinco quanteirões completamente evacuada. Vizinhas-amigas, o Homem-Aranha chegou. Onde eles estão? E agora? Aham. Uma armadilha. Já devem ter saído. Quero todos vocês de pé. Agora! Presta atenção. Leve essas pessoas para o outro lado do prédio e peça ajuda. Vamos! De pressa! A propósito, você deve se encontrar com o Peter Parker lá do outro lado. Eu já cuidei dele antes. Que alívio! Ele falou de mim? Vamos! Cinco bombas. Onde elas estão? Lá! Onde elas estão? Onde elas estão? Esta foi a X-11. Alexei, tem alguém aí? Ninguém aqui. Como você planejou? Glorioso. O Homem-Aranha está morto. Nova York está perfeita e completamente intacta. E os diamantes? São nossos. Finalmente. Alexei? Vamos, responda, Alexei. Ele não pode atender agora. Posso anotar o seu recado? Ele está meio enrolado no momento. Mas eu vou tomar o lugar dele em um segundo. E aí, amigo, cheguei. Que bom que você veio. Vamos começar. Cinco segundos para reabastecer. É melhor você me pegar no próximo tiro. E aí, amigo, cheguei. E aí, amigo, cheguei. E aí, amigo, cheguei. Fora de burguer. Não para mim. Até logo. E aí, amigo, cheguei. E aí, amigo, cheguei. Fiquem em seus lugares, não ultrapassem a fita. Esse é o último. Eles estão bem. Não, esse não é o último. Não, esse não pode ser o último. Eu tenho certeza que provavelmente ele... Olhe, lá está ele. Pode ir. Eu alcanço vocês depois. Peter! Eu estava preocupada com você. Eu estava procurando uma saída. Que bom que o Homem-Aranha apareceu na hora certa. Tá, e escuta, sobre aquela coisa que eu te disse... Não se preocupe, foi por causa da situação. Ah, eu sei disso. Eu disse que ficaria envergonhada, mas sabe, eu não estou. Atenção, mantenham-se calmos. Que bom. Peter? Ai, meu Deus. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti